Todo ano é a mesma coisa. Tem gente que adora o horário de verão. Tá desesperada que ele vai acabar, porque o dia parece que dura mais, né? A gente sai do trabalho, enfim, consegue fazer mais atividades e aproveita mais o dia. Eu acho ótimo. Consigo aproveitar bastante o dia, né? Praticar atividade física. A gente tem um parque aqui pra poder realizar algumas funções, algumas atividades. E tanto de manhã como à noite também, das 6 horas, 7 horas do dia, ainda tá claro, você consegue aproveitar bastante. E tem gente que comemora quando ele chega ao fim. Como eu trabalho no comércio, tenho que levantar cedo, então eu tenho a impressão que todo dia eu tô super madrugando, né? Porque é 5h40 da manhã, então tá escuro, escuro, escuro. Tô feliz. Tô feliz, eu gostei. Pra mim, o horário de verão não é muito bom, não. O horário de verão termina a 0h deste domingo, quando os relógios deverão ser atrasados em uma hora. A medida vale pra todos os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e aqui no Distrito Federal. Foram quatro meses de vigência da medida, que é adotada no Brasil desde 1931. E agora acontece todos os anos, entre outubro e fevereiro. O objetivo é reduzir o consumo de energia elétrica no horário de pico, entre 6h da tarde e 9h da noite. E incentivar o maior aproveitamento da luz natural, o que leva a uma economia de energia e dinheiro. Cálculos preliminares indicam que durante esse período em que vigorou o horário de verão, estima-se uma economia de 160 milhões de reais por conta dessa alteração de horário. E aí